Caros colegas oftalmologistas de todo o Brasil, hoje o CBO inicia uma nova campanha publicitária com o objetivo de alertar a população sobre os riscos que corre ao realizar atendimento oftalmológico por não médicos. Nossa campanha estará nas redes sociais do CBO, no UOL, no G1, em rádios pelo Brasil, através da rádio web e em um famoso e enorme painel digital em Brasília, numa área com fluxo de mais de um milhão de pessoas por dia, inclusive parlamentares, o famoso painel CONIC. Queremos fechar 2021 mostrando nossa preocupação, nosso trabalho e, principalmente, o engajamento de toda a classe oftalmológica. Por isso, é importante que você seja o principal veículo desta campanha. Amigo oftalmologista, reproduza em suas redes sociais. Coloque o banner em seu site e espalhe essa ideia em todos os meios que você puder. Confira também no site do CBO o que nosso departamento jurídico tem realizado e nos orienta sobre o momento que estamos atravessando. A oftalmologia brasileira conta com você! CBO. Confira também no site do CBO. FILE. 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 FILE.